Estamos agora na PA279, debaixo de uma chuva que cai desde a madrugada e vendo aqui à nossa frente um rebanho no meio do asfalto, centenas de cabeças de gado e assim é a vida, é o povo que produz, é o povo que vence as dificuldades de logística, de transporte e assim mesmo enfrenta, gera renda, gera emprego e a população aqui da região sul do Pará. Que Deus abençoe esta população, nós estamos de um lado vendo plantações, de outro vendo pasto e a nossa frente em pleno asfalto, bois, vacas e tudo isso é o nosso estado, o grandioso estado do Pará. Um dos maiores produtores de gado, um dos maiores produtores de grãos, as maiores reservas minerais precisa que essa produção, essas riquezas naturais do estado se convertam realmente em benefícios, em geração de renda, de emprego para a nossa população e melhoria da qualidade de vida com educação, com saúde, com segurança e com paz e esperança para que as crianças de hoje possam ter um melhor futuro no amanhã.